Enquanto o Tops são escravos lentes, ninguém tira os olhos daquela minha parede Enquanto o Tops são escravos lentes, ninguém tira os olhos daquela minha parede Você não é mais um homem, não pode me cuidar Não se lembra de mim, só se sabe de mim, muitos querem conversar Mas olha, hoje é mundo, nós preguem uma tela, você mostra o amor do mundo E um amigo, não só tem coisa pra você e pra dentro da sua vida E ninguém quer mais saber, agora eu só quero ver Enquanto o Tops são escravos lentes, ninguém tira os olhos daquela minha parede Enquanto o Tops são escravos lentes, ninguém tira os olhos daquela minha parede Enquanto o Tops são escravos lentes, ninguém tira os olhos daquela minha parede Enquanto o Tops são escravos lentes, ninguém tira os olhos daquela minha parede E a cama 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 e a